É um grande prazer poder estar aqui com vocês. Estamos sempre aqui, né? Só no primeiro Adorai que eu não pude ficar o tempo todo, porque a gente tinha uma reunião de presbitério e eu fiquei só o iniciozinho e tive que sair. Mas depois a gente estava aqui junto nos demais Adorai. E hoje nós tivemos aí em incumbência o privilégio de poder trazer a mensagem do Senhor nessa noite a todos vocês. E eu convido você a abrir sua Bíblia. No Evangelho, segundo Lucas escreveu, capítulo 24, o tema do nosso Adorai, né? O tema do nosso Adorai é Adorando para ter um coração ardente. Então, nós vamos ler este texto que vai falar um pouquinho sobre essa ardência do coração. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler apenas o verso 32 e o verso 33, mesmo assentados como vocês estão. Nós vamos assim proceder à leitura. Mas eu gostaria que você lesse comigo a uma só voz. Lucas 24, verso 32 e verso 33. Vamos lá? Todos juntos? E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que me molhei um pouquinho, mas está bom. Queridos, quando a gente observa este texto aqui, às vezes nós não entendemos o tamanho da lição que ele nos traz. Imagina, o Senhor Jesus tinha acabado, ou tinha acabado, né? Tinha pouco tempo que tinha ressuscitado. Quem tinha visto? Pedro e algumas mulheres. Se os irmãos observarem o texto desde o seu início ali, se eu não me engano, no versículo 13 e diante, vocês vão ver isso aí. E agora, aqueles, mas, assim, parece que ainda não tinha caído a ficha e parece que o negócio ainda não estava tão bem arraigado no coração, a ponto desses discípulos, mesmo tendo provas, mesmo tendo testemunhas de que o túmulo estava aberto, de que Pedro foi lá, de que as mulheres também viram e, mesmo assim, ainda tinha aquele desânimo, ah, mas ainda apareceu. Talvez foi emoção demais de Pedro. Talvez tenha alguma outra coisa no meio e aconteceu alguma coisa, mas não sei, não sei. E agora, dois discípulos, dois dos discípulos do Senhor Jesus, estavam indo de Jerusalém para um local chamado Emaús. uma cidadezinha, uma aldeia, um vilarejo que ficava aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Estavam indo para lá. E é interessante que o texto, depois vocês podem ler, ele vai dizer que Jesus se aproxima deles, mas, por alguma razão, eles não conseguiram reconhecer que era o Senhor Jesus. Não era por questão de falta de iluminação, não era porque Jesus estava com o rosto coberto, não era por causa disso. O texto diz que alguma coisa encobriu os olhos deles a ponto de eles não entenderem, não conseguirem enxergar ou de reconhecer que era o Senhor Jesus. E aí vai o Senhor Jesus caminhando com eles e fala assim, por que vocês estão desse jeito? Macambuzios, desse jeito aí e tal. E eles estão assim, tristecidos ali, caminhando e tal. Você é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias sobre Jesus, aquele que a gente esperava que seria a nossa redenção, que vinha para redimir Israel, que vinha para tirar Israel do domínio dos romanos. Era esse o pensamento deles. Até mesmo depois que o Senhor Jesus se coloca diante deles e tudo mais, antes de ser assunto aos céus, se você for lá no primeiro capítulo de áudio, vocês vão entender dessa maneira, como se eles falassem, agora é a hora do Senhor estabelecer o seu reino? Como se fosse assim, o reino físico, né? É agora que o Senhor vai fazer a revolução e vai nos tirar? E ele falou assim, não compete a vocês saber questão de tempo, não. Então, eles ainda estavam entendendo um reino físico e não o reino do Senhor verdadeiramente. Então, queridos, e aí o Senhor Jesus fala assim, vocês têm um coração muito endurecido mesmo e começou a expor as Escrituras. Vai ali, no verso número 25. Verso 25. Olha o que o Senhor Jesus disse para eles. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E olha o verso 27, ele fala, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aí a gente começa a entender o desfecho do que nós vemos. Aí nós começamos a compreender a profundidade daquilo que aconteceu com esses discípulos. e o nosso tema é adorando para ter um coração ardente. Mas, parece que o texto não nos fala sobre adoração. Em qual momento aqui falou sobre adoração ou teve um momento de palavra de adoração? Queridos, eu gostaria de observar justamente isso com vocês. Nós vamos ler, deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns textos depois, mas a primeira lição que nós tiramos aqui justamente caminhando neste texto, neste tema que nós temos é primeira lição, a adoração agradável a Deus vem das Escrituras. A adoração agradável a Deus vem das Escrituras. É pelas Escrituras, queridos, que nós aprendemos a adorar o Senhor da maneira como Ele quer ser adorado. Eu vou fazer uma leitura aqui da nossa Confissão de Fé do capítulo 21. Confissão de Fé, capítulo 21. Falando sobre o culto, falando sobre o culto, o capítulo, o primeiro parágrafo, a primeira sessão, lá no meio em diante, diz assim, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações ou invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas Escrituras. você quer adorar o Senhor de forma ardente, com seu coração ardente? Você precisa adorar segundo as Escrituras Sagradas. É por isso que o Senhor expôs as Escrituras no meio do caminho. E fala que começando de Moisés, deve ter falado sobre os Salmos, sobre aqueles livros históricos, o que aconteceu no período de Davi, o que aconteceu no período dos profetas, dos reis, chegando até o momento da ressurreição. Para expor a eles o que aconteceria com o Messias, como ele deveria se encarnar, viver, sofrer, para cumprir a sua missão aqui, até a cruz. Os profetas falaram sobre isso e nós, muitas vezes, não fazemos a ligação. Já viu aquela situação da pessoa falar assim, eu guardo as pregações do Novo Testamento. Eu não sei nem por que prega-se no Velho Testamento, prega-se no Velho Testamento porque é tão Escritura quanto o Novo. Prega-se o Velho Testamento porque ele fala tanto de Jesus quanto o Novo. Ainda espécie de promessa. Cristo ainda não tinha se encarnado, mas fala tanto quanto. Quando o Senhor Jesus expõe para aqueles dois discípulos ali, sobre as Escrituras sagradas, sobre a vida dele, ele fala do Velho Testamento. É por isso que no domingo nós falamos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Sem nem tirar nem pôr. Porque toda ela tem um fio que liga ela de fora a fora, de Gênesis Apocalipse. Cristo, o mediador. e se eu e você queremos adorar o Senhor da maneira correta, nós precisamos seguir as Escrituras sagradas. Quantas pessoas nós vemos aí querendo adorar do seu jeito? Ah, não, mas desse jeito aqui é melhor. Ah, desse jeito aqui é mais fácil. Desse jeito aqui a igreja fica mais animada. Não é isso? Se o meu coração, se o seu coração não se animar em adorar o Senhor por aquilo que as Escrituras nos ensinam, não estamos caminhando no caminho certo. A nossa adoração não está passando deste teto aqui. Não está chegando com um aroma suave ao Senhor. Para adorarmos o Senhor da maneira correta, nós precisamos adorar segundo as Escrituras sagradas, que nos ensinam fora a fora, de Gênesis Apocalipse, de capa a capa, como o Senhor verdadeiramente quer ser adorado. Esses dias nós estamos caminhando na leitura bíblica e a gente leu lá em casa sobre a questão do tabernáculo e aí para Rafael era uma coisa meio chata, de ler aquela coisa que vai ter que ser tantos côvados aqui, tantas coisinhas ali e tal. E aí ele, pai, por que tinha que ser desse jeito? Porque Deus ordenou. É essa a lição que nós temos aqui. Se Moisés quiser... Ah, não, Senhor, mas fica mais bonito se fizer desse jeito aqui. Não, Moisés. É do jeito que eu estou mandando você fazer. Se vai ficar mais bonito, se não vai ficar tão bonito, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu estou mandando. Ah, mas vai ficar mais aprazível, vai ficar mais agradável se a gente cantar só cânticos mais rápidos. Vai ficar muito melhor se as mensagens foram aquelas mensagens de cinco minutos, aquelas coisinhas bem simples, porque é, né? Aí a gente vai ter mais louvor na igreja. Não, pastor Robson. Não, pastor Fábio. Não, presbíteros. Não, diáconos. Tem que ser do jeito que o Senhor quer. Adoramos ao Senhor quando verdadeiramente obedecemos a sua santa palavra. se não fazemos conforme a vontade dele. Você pode fazer muitas coisas. Você pode prestar até um culto como nós estamos prestando aqui, mas se não for do jeito que ele quer, não é a adoração. A adoração verdadeira só acontece quando está de acordo com as Escrituras Sagradas. Por isso, Senhor Jesus, caminhando com aqueles discípulos, para que eles aprendessem a adorar da maneira correta, expôs as Escrituras Sagradas a eles. Segunda lição, a exposição das Escrituras fazem o nosso coração arder. É a segunda lição que nós tiramos aqui. É a exposição das Escrituras que fazem o nosso coração arder. Muitas coisas nos chamam a atenção, humanamente falando. Eu, como músico, já vi muita situação desse jeito, de pessoas quererem cantar determinados cânticos que não têm boa teologia, que trazem ensinos heréticos e quando você confronto, fala assim, não dá para cantar esse cântico, mas por quê? A melodia é tão bonita, o ritmo é tão contagiante. Mas não tem as Escrituras sendo cantadas ali. Pelo contrário, às vezes está fugindo das Escrituras, mas nós gostamos daquilo que satisfaz o nosso ego. Por isso, nós precisamos ter prazer nas Escrituras. E quando nós observamos as Escrituras e ouvimos verdadeiramente as Escrituras e lemos as Escrituras e obedecemos as Escrituras, isso sim deve fazer o nosso coração arder. É por isso que no verso 32, aqui, esses discípulos dizem, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Dessa vez eu não me molhei, não. É pelas Escrituras, queridos. E aí eu fui observar alguns textos, eu gostaria que você me acompanhasse nesses textos, abrindo também nas referências, que falam sobre as Escrituras e o arder do coração. Vamos lá em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Olha o que diz 1 Pedro 2, verso 2. Desejai ardentemente. Desejai ardentemente. O que você deve desejar ardentemente? O que eu devo desejar ardentemente? Como crianças às vezes nascidas, o genuíno leite espiritual. É o alimento, é a palavra. É isso que deve fazer o nosso coração arder. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É com este alimento que nós somos fortalecidos e nós crescemos. É pelas Escrituras. É por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 3. O verso 17 fala a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque nós crescemos. Nós somos habilitados a servir. Nós servimos conforme a palavra do Senhor. Desejai ardentemente o leite espiritual. Vamos lá para o Salmo agora. Salmo 119 verso 167. Salmo 119 verso 167. É tanto cento, né? Tem que devagar. Acompanhe a leitura por favor. Olha o que diz aqui o texto. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. É os testemunhos do Senhor a palavra do Senhor que deve fazer o nosso coração arder. Não outra coisa senão a palavra do Senhor. Vai lá em Jeremias agora. Capítulo 20. Jeremias capítulo 20 verso 9. Jeremias 20 verso 9. Diz assim a palavra Quando pensei não me lembrarei dele e já não falarei o seu nome então isso me foi no coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos já desfaleço de sofrer e não posso mais. Sabe o que está acontecendo aqui? O que está queimando como fogo ardente no coração do profeta? Porque Deus estava mandando ele falar uma determinada mensagem e aquilo fazia ele sofrer e aí ele falou assim não, não quero mais falar sobre isso não dá para poder falar se vocês forem ler todo o lamento a partir do verso 7 vocês vão ver isso e aí o que que aconteceu? O Senhor fez o coração do profeta arder de maneira que ele não teve jeito teve que falar a mensagem que ele tinha que falar a palavra do Senhor precisa fazer o nosso coração arder se você não tem tido prazer na palavra do Senhor dificilmente você vai ter um coração ardente para adorar adoração só acontece pelas escrituras porque adoração queridos não é um período de louvor adoração não é este período de culto que nós estamos aqui adoração é um estilo de vida eu adoro o Senhor em todo lugar em qualquer circunstância em qualquer tempo eu adoro o Senhor quando estou descansando eu adoro o Senhor quando estou trabalhando eu adoro o Senhor quando estou cultuando eu adoro o Senhor quando estou no supermercado eu adoro o Senhor passeando com a família eu adoro o Senhor em todo momento porque eu sou do Senhor e se eu obedeço a palavra do Senhor eu adoro ao Senhor quando eu obedeço, quando eu obedeço a sua santa palavra, então dificilmente você vai ter um coração ardente, se você não ama a palavra do Senhor, é por isso que o salmista no Salmo 1, a partir do verso de número 2, vai dizer, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, esse é o desejo do seu coração também? O desejo do seu coração é o mesmo desejo que Pedro fala lá em igreja, que ele escreve a nós também nos dias de hoje, desejar ardentemente, é este o desejo do seu coração? Se assim for, então você vai sentir o seu coração arder, mas se você ainda não está sentindo o seu coração arder, é porque você ainda não ama a palavra, e não obedece a palavra como ela deve ser, obedecida e amada. Meus queridos, e aí nós tiramos uma terceira lição do nosso texto, volta lá em Lucas capítulo 24, E o verso 33 diz assim, E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Nesse terceiro ponto, eu gostaria de observar com os irmãos, que a adoração pelas escrituras nos desperta para a ação. Aqueles homens estavam desanimados, aqueles homens estavam frustrados, talvez fosse a palavra mais correta, eles estavam frustrados. Poxa, estávamos esperando a promessa, deu tanta esperança de que era Jesus mesmo, aquele que tinha que vir, o Messias, que vinha para nos redimir, mas aí ele morreu, passou os três dias, alguns falaram realmente que ressuscitou, mas pouquíssimos viram, a gente não sabe se é verdade ou não, e aí o Senhor expõe as escrituras, e aí o Senhor mostra verdadeiramente a eles o que deveria acontecer. Aí o que acontece? As escamas dos seus olhos caem, e eles conseguem reconhecer Jesus de maneira correta, eles reconheceram que é o Senhor Jesus, quando Ele partiu o pão, quando Ele deu graças, Ele fez uma coisa que não era comum se fazer, porque geralmente é o anfitrião que faz isso, mas Ele como um visitante, porque os discípulos é que convidaram Ele, fica conosco essa noite, já se faz tarde, e aí eles entraram, o Senhor Jesus entrou com eles, e o Senhor tomou a iniciativa e pegou o pão, e partiu, e deu graça, e eles, é o Senhor, aí eles reconheceram, mas não ficou naquela coisa assim, e agora o que nós fazemos? Não! Conhecendo as escrituras, sabendo o que eles ouviram durante o caminho, e aquilo ardeu no seu coração, eles tomaram uma atitude, e qual foi essa atitude? Olha, a gente está chegando em Emmaus, mas não vamos voltar para Jerusalém agora, quero nem saber se está de noite, vamos voltar, porque o texto nos diz isso, queridos, observem o verso 33 de novo, e na mesma hora, observem que um pouco antes, eles convidam Jesus para ficar com eles, porque já se fazia tarde, o dia já estava se declinando, o verso 29 vai nos dizer isso, e agora, depois que o Senhor Jesus parte o pão, que eles reconhecem que é o Senhor Jesus, há uma ação da parte deles, vamos lá para anunciar, que nós também vimos, nós somos testemunhas de que Jesus ressuscitou, é verdade, e nós precisamos proclamar essa verdade, não podemos segurar para nós não, precisamos proclamar, e eles voltam para Jerusalém, no mesmo instante, na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, andaram 11 quilômetros de volta, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, meus queridos, quando a palavra do Senhor, arde no nosso coração, nós adoramos o Senhor, de maneira que nós proclamamos, a verdade do Evangelho, de que Cristo veio, morreu, sofreu, ressuscitou, é a verdade do Evangelho, essa verdade, arde no seu coração, essa verdade, faz com que você, se sinta vibrante, o seu coração, adora o Senhor, de maneira que você, sente essa necessidade, de falar do Senhor Jesus, para os outros, a verdade é que Jesus, está vivo, e que Ele voltará, para julgar vivos e mortos, essa verdade, arde no seu coração, de maneira que, leve você, a proclamar essa verdade, muitas pessoas, às vezes, não abrem os seus lábios, para poder falar de Jesus, com o outro, porque talvez, essa verdade, ainda não está ardendo, no seu coração, e se essa verdade, não está ardendo, no seu coração, dificilmente, você vai adorar, conforme a vontade do Senhor, adorando, para ter um coração ardente, adoração, pelas escrituras, precisa nos levar, a ação, a entregar, um cada dia, a falar, para alguém, do amor de Deus, a falar, uma palavra de restauração, a falar, uma palavra de consola, a falar, uma palavra de refrigério, a falar, uma palavra de repreensão, de exortação, de confrontação, porque você conhece a verdade, você sabe da verdade, você adora essa verdade, porque essa verdade, vibra no seu coração, faz o seu coração arder, agora, enquanto ela não arder, enquanto as escrituras, fossem simplesmente, um livro de regras, para você, mas não de fé, a Bíblia, é um livro de regras, mas ela também, é um livro de fé, é nossa regra de fé, e prática, às vezes, intelectualmente, você sabe qual é a mensagem, mas você ainda não está praticando, porque ela não está ardendo, no seu coração, adoremos o Senhor, queridos, adoremos o Senhor, e busquemos, essa ardência, no nosso coração, buscando a palavra, se alimentando, dessa palavra, proclamando, esta palavra, em nome, do Senhor Jesus, eu gostaria de encerrar, este meu momento, cantando uma canção, com vocês, is, Essa música foi baseada justamente, foi feita a sua letra, baseada justamente no texto que nós acabamos de ler e de expor. Capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. Não deveria o Cristo enfrentar ou sofrer, para na glória então entrar, pois em toda a história ele fez. Capítulo 24 de Lucas. 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 Acabem. Capítulo 24 de Lucas. É o Mestre que ressuscitou, voou para estar entre nós. Ele veio e trouxe a paz Que vai além de nós Pra nos confor Nas suas mãos e nos seus pés As marcas da missão Para as nações proclamar É dele que o mundo fez com o cantão O fim O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Espírito, o Senhor Teve a luz Teve a luz Queiva o nosso coração Ao ensinar sua palavra Aqui Cria a mesa ao partir o pão Nossos olhos finalmente abrem Não queimar o nosso coração Ao ensinar sua palavra Aqui, aqui E a mesa ao partir o pão Nossos olhos finalmente abrem Abrem É o mestre que ressuscitou Voltou para estar entre nós Amém Palavra volta aí As irmãs Palavra maravilhosa Agora eu vou pedir O pastor Fábio Para encerrar Logo após a oração A oportunidade vai estar Vamos ficar em pé Vamos orar Bendito Deus Nosso eterno e amado Pai Nós te louvamos pela preciosidade Da tua palavra Que nos alcança Que nos desafia Que nos santifica Que nos transforma Que aquece o nosso coração E que leva-nos para as ações Especialmente no que diz respeito A anunciação A anunciação A proclamação do evangelho Nós ouvimos aqui Nessa noite Que aqueles homens Aqueles irmãos nossos Dentro de um momento De uma circunstância Estavam com o coração Lerdo Embotado Endurecido Quando o Senhor Jesus Lhes falava Pela escritura E a medida que A palavra foi Anunciada A palavra foi Transformando o interior Daqueles homens Aquecendo-lhes a alma E fazendo com que Eles, ó Deus Despertados Caminhassem Para as ações Para que os seus irmãos Que estavam também Cabisbaixos Desanimados Pudessem Ouvir a mensagem Gloriosa De que o túmulo Estava vazio E que Jesus Havia vencido a morte Estava vivo Para todo o sempre Senhor Deus Bendito Esta mensagem Que chega aos nossos Corações Também nessa noite Que ela possa Tocar o coração Dos meus irmãos Das minhas irmãs Que ela possa Tocar O coração De cada um De nós Aqui nessa noite E fazer com que Nosso coração Aquecido Se torne um coração Fervoroso Um coração Apegado Um coração Que possa dizer Ah quanto amo A tua lei É o meu prazer Dia E noite Faz isso Conosco Faz isso Com a família IPG2 Faz isso Com aqueles Que amam Que ouvir Essa gloriosa Versagem Para a glória Para o louvor Do teu santo E glorioso nome Em nome de Jesus Amém Tá TOG